E aí pessoal, estou aqui hoje com o Márcio, Márcio e o Edson, o Márcio vocês conhecem, o Edson é o criador de um circuito aqui que a gente vai mostrar, já está no nosso site, que é o Solderless, que é o de Telecaster na mão do Márcio e aqui o de Strato, e a gente vai mostrar como funciona isso aqui, o Edson está com a gente, o Edson é o criador e a mãe desses aqui, outras coisas virão também, mas cada coisa ao seu tempo, novidades virão, a gente vai mostrar agora. Bom Edson, o bacana aqui é que o cara pode trocar os capes, seja uma Teg, seja um extrato, aqui a gente tem o de Telecaster, que é vendido já com o DropMate, e o extrato, que daí a pessoa vai usar o escudo dela. Isso aqui pode dar alguma variação, mas geralmente serve, você não usa. É padrão Fender, então se o fabricante seguir o padrão Fender, ele vai montar. Aqui vai entrar direitinho no escudo então de extrato, o de Telecaster tem mais variações, por isso que você já está mandando aqui na... É mais seguro mandar já... Ah, no ControPlate. ControPlate. Maravilha. E o que a pessoa vai precisar aqui para trocar os captadores com esse circuito, é somente isso aqui. Na verdade são duas chaves, né? Sim. Ah sim, essa aqui para soltar os parafusos, né? E essa daqui para uma chave de fenda pequena, que é para poder prender os fios aqui. Os fios são presos num borne, né? Então a pessoa vai colocar os fios positivos e negativos de cada captador, além do jack e o terra da ponte, né? Agora, Edson, comenta com a gente aqui a respeito da preocupação com a blindagem que você teve aqui. É, o circuito foi todo orientado, concebido para ter uma blindagem, porque o que acontece dentro das guitarras é que os fios ficavam soltos e fio solto pode causar interferência. Geralmente fio solto também pode virar uma antena, tá? Então isso era um problema dentro das guitarras. Se vocês observarem bem aqui, todas as trilhas, elas estão envoltas com terra. Isso dá uma blindagem já natural à trilha. Isso foi uma preocupação na concepção do circuito. Então isso vai com certeza já ajudar na questão do ruído das guitarras. Isso já acontece dos dois lados, né? Sim. Você tem tanto, eu estou vendo aqui que tanto desse lado a gente tem o aterramento pela placa inteira, quanto por este lado também tem o aterramento pela placa inteira. Sim, a preocupação foi onde tem cobre, esse cobre tem que estar envolto com um terra. Para que esse sirva de minimizador de ruído. Quer dizer, além da praticidade e a vantagem, lógico, a praticidade para trocar os captadores, a vantagem de que você não perde nada com isso, ou seja, você não tem alterações de timbre e você ainda tem menos interferências. Comentário dos usuários é, com certeza a minimização de ruído é evidente, isso é evidente. E se tratando principalmente de captadores single, fica mais evidente ainda. Vamos mostrar aqui, já está, essa guitarra aqui já está com o circuito telecaster, exatamente o mesmo circuito que a gente estava mostrando aqui, só que essa guitarra no caso está com o outro preto. Mas é o mesmo, não tem alteração nenhuma. Exatamente o mesmo. Então aqui dá para ver bem a ligação dos captadores, do jack e do terra. Quer dizer, fica um circuito limpo, uma ligação limpa, né? Super prático. Super prático. Veja só, você vai precisar, como o Márcio falou, da chave para soltar os dois parafusos, no caso uma telecaster, né? Você vai tirar tudo que você tem aqui, os potenciórios da chave e... Quem é que custa esse pano aqui? Colocando esse daqui, sem soldas, vai usar uma chave de fenda, né? Para poder colocar os fios aqui nos bornes. Daí você vai, pronto. Terminou a ligação, vai fechar o circuito, né? E depois você fecha novamente o control plate e a instalação está feita, está limpa, né? Agora... Colocar de volta. O que é bacana aqui também? Qualquer alteração que a pessoa vai fazer no futuro de captadores, ela já está com o circuito aí, quer dizer... Você tem um investimento uma vez só. E vira Lego, né? Você pode simplesmente desmontar e colocar de volta. Quer dizer que torna mais prática a troca de captadores. Serve qualquer tipo de captador, porque o fio que vai entrar aqui é o fio do captador, não precisa de nenhum conector para isso. Sim, só decapar o fio. Só decapar o fio, colocar aqui e apertar, pronto. Está feito. E para a vida toda. Quer dizer, você vai gastar aqui um valor, que em certos lugares é até um valor próximo à instalação de um captador, né? Mas, enfim, você vai gastar isso uma vez só, porque toda vez que você quiser trocar o captador, você vai fazer isso na tua casa sem solda nenhuma. Maneira ágil, sem perda de sinal e com a vantagem de ter menos ruídos. E sem a dúvida de como é que é a montagem, porque é simples, né? É super tranquilo. Já vem escrito o que vai aonde, já vem escrito o que vai aonde, ah, eu tenho dúvida da ligação, padrão, não, está aqui, está feito. É tudo aqui. Tranquilo. Tudo com potencial de 250K, que é o padrão desse tipo de guitarra, né? A TN em extrato. Isso aqui já está no nosso site e disponível aqui para compra. É isso aí. Parabéns, Edson. Valeu, obrigado. Obrigado pela presença aí. E é isso aí. Vamos agora esperar os novos projetos. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.